Amigos que acompanham o nosso canal, sempre agradecido por estarmos juntos. Vamos aqui falar sobre essa bombinha, essa bomba elétrica, para você usar nos garrafões, esses garrafões de água mineral, muito prática. E eu não poderia deixar de mostrar para vocês, já que eu comprei essa bombinha e realmente achei muito prática e muito legal. Ela tem um design muito bonito, essa é a bombinha, aqui o local da torneirinha, carregamento com o cabo V8, 5 volts. Pode usar seu carregador de celular compatível e aqui o botão liga, desliga. Está aqui acionado. Aqui se estivesse dentro do garrafão, a mangueirinha já estaria jogando água. Pois é gente, ela vem com, também com essa mangueirinha de silicone, né? Para que vocês possam colocar dentro do garrafão, né? Ela é encaixada nessa parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a torneirinha, né? Onde vai sair a água. E aqui o cabo. Para que você possa carregar, né? Veja bem o lado certinho, para não colocar errado. E é muito fácil, só encaixar e carregar. A torneirinha, simples, você coloca aqui de cima para baixo. Dá um girozinho para ela ficar bem encaixada. Para não ter nenhum vazamento, né? Não vazar por esse local. E a mangueirinha de silicone, nós vamos encaixar aqui, nesse tubinho. Muito prática. Vamos colocando aqui, girando, para que ela fique bem encaixada. E não solte dentro do garrafão, né? Vamos lá, vamos encaixar direitinho. Vamos ver se está realmente firme, está firme. Está aqui, gente, a mangueirinha. E ela... A bateria dura bastante, né? Gasta em média de três horas para carregar. Você pode usar um carregador de celular, né? E é só você encaixar o cabinho e colocar na fonte de um carregador. Ou então, se você tiver um carregador já V8, né? Com essa entrada, você pode usar diretamente para carregar. Pois é, gente. Estamos aqui com a nossa bombinha, né? Já instalada com a sua torneirinha. A mangueira de silicone, né? Já está aqui fixa. Então, vamos colocá-la dentro do garrafão. Não tem muita dificuldade. Deixa ela aí ao fundo. Bom, deixa a mangueirinha chegar ao fundo do garrafão. Ela fica solta aqui. Não precisa... Não tem caixa de fossa que você tirou e colocou. Muita facilidade. E vamos ver o funcionamento. Vamos lá. Vou ligar, né? O botãozinho aqui de cima. Pronto, gente. Está aí, ó. Muito prática. E com uma vazão muito boa de água. Você vê a rapidez que ela encheu esse copo, né? Vou colocar aqui um vasilhame para que ela funcione mais para que vocês vejam. Pois é, gente. Está aí a bombinha funcionando, né? Pois é, gente. Muito prática, né? A bombinha é muito legal. Ela vai tirar muito esse trabalho seu de estar virando o garrafão. Vou desligar ela aqui no botão power, aqui em cima. Um precinho muito bom. Vou deixar o link aonde comprei para que vocês possam adquirir caso seja do interesse, né? Para mim, foi o fim, né? Desse virar garrafão. Porque muitas vezes a pessoa que está em casa não tem essa habilidade, essa força para virar um garrafão, colocar no bebedouro. E ela é muito prática. Só tirou a tampa do garrafão, encaixou, ligou aqui em cima do botão power e a bombinha está aí funcionando. Valeu, gente. Um forte abraço. Sempre muito agradecido por acompanhar nosso canal. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.